Poxa, eu perfumei tão bem nos treinos, porquê que eu não hei de perfumar bem na prova? E foi, por exemplo, a última prova que a gente fez lá do Layback. Eu, quando estava-me a preparar para sair de casa, eu disse assim, eu vou tomar exatamente a mesma coisa que costumo tomar antes de treinar, vou levar a mesma roupa, vou colocar os ténis exatamente da mesma forma, não vou mudar nada, porque sei que a prova é só a comprovação daquilo que você já fez durante os treinos, não é? E essa foi a minha segurança. Essa tal autoconfiança é, poxa, eu perfumei tão bem nos treinos, porquê que eu não hei de perfumar bem na prova? E foi exatamente isso que aconteceu. Até perfumei um pouquinho melhor, não é? Eu acho que isso liga tudo aquilo que a gente vem falando aqui, não é? Essa autoconfiança, essa motivação. E sabendo também que o fracasso não é mais do que uma oportunidade para a gente aprender. E se a gente tiver um porquê tão forte, como por exemplo, não sei se você conhece o Simon Sinek, ele tem o Golden Circle e no centro do Golden Circle está o seu porquê. Quando a gente tem um porquê tão forte e se lembra tanto daquele porquê, com certeza, naqueles momentos mais difíceis, a gente vai se lembrar do porquê.